A maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e para com todos os seus. Hoje é o domingo da Santíssima Trindade. Sim, você já sabe. Nós servimos a um Deus que é triuno. Um Deus que é um, mas ao mesmo tempo é três. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E todo o culto inicia-se com a invocação trinitária. Portanto, eu quero que você se sinta acolhido. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aproveite esse momento para bendizê-lo, para estar mais próximo dele. Nós ouviremos agora o prelúdio por nossa pianista e organista Gisele Santana. A Mãe de Deus Amém. 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 Nos trouxe a sua presença e nós te somos gratos, por isso nós nos alegramos em te bendizer, nos alegramos em te louvar. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, ó Deus cheio de majestade, Deus de glória, Deus de poder. Nós te amamos, nós te bendizemos o nome. Recebe a nossa oração, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. O nosso Deus é majestoso e os céus declaram a sua glória. Por isso, nós ouviremos agora o coro Aideia Moraes cantando, Os Céus Declaram. O seu Deus é majestoso e os céus declaram a sua glória. O seu Deus é majestoso e os céus declaram a sua glória. O Teu amor Ó Deus, este grande universo A minha unha já voltou, Senhor Os céus declaram a glória de Deus Ó Deus, meu Deus, me salvador Ó Deus, meu Pai, me salvador Ó Deus, meu Pai, me salvador Ó Deus, meu Pai, me salvador O Teu amor Ó Deus, meu Pai, me salvador Ó Deus, meu Pai, me salvador Ó Deus, meu Pai, me salvador Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 29 Leitura esta, indicada por nosso lecionário para este domingo Domingo da Santíssima Trindade Salmo de número 29 Diz assim a palavra de Deus Tributai ao Senhor, filhos de Deus Tributai ao Senhor, glória e força Tributai ao Senhor, a glória devida a seu nome Adorai o Senhor na beleza da santidade Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas Troveja o Deus da glória O Senhor está sobre as muitas águas A voz do Senhor é poderosa A voz do Senhor é cheia de majestade A voz do Senhor quebra os cedros Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano Ele o faz saltar como um bezerro O Líbano e o Sirion como bois selvagens A voz do Senhor despede chamas de fogo A voz do Senhor faz tremer o deserto O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz A voz do Senhor faz dar cria às costas e desnuda os bosques E no seu templo tudo diz glória O Senhor preside aos dilúvios Como rei, o Senhor presidirá para sempre O Senhor dá força ao seu povo O Senhor abençoa com paz ao seu povo Bendito seja o Senhor por sua palavra O texto que nós acabamos de ler Nos fala sobre a voz do Senhor Uma voz maviosa Uma voz agradável No entanto, uma voz poderosa E essa voz poderosa nos dirigiu uma palavra de perdão Através de Jesus Cristo, seu unigênito Filho Por isso eu quero lhe convidar A curvar a sua cabeça Fechar os seus olhos E confessar os seus pecados ao Senhor Pois a voz do Senhor mais uma vez se manifestará Em misericórdia, graça, amor e perdão Feche os seus olhos Faça esta oração de confissão ao nosso Deus Ó Deus Deus bendito Deus de amor, de graça e misericórdia Nos colocamos ante a Tua augusta presença Pois sabemos que falhamos Erramos, Pai E mesmo diante da nossa realidade pecaminosa Nós queremos lutar contra ela Queremos, Senhor, fazer a Tua vontade E para tal, Senhor Precisamos Da ação do Teu Espírito em nós Continua, Senhor Dá-nos discernimento dos nossos erros Pois só assim, Pai Podemos recorrer a Ti E Te pedir perdão Ah, Senhor Tende piedade de nós Nós Te agradecemos Porque a Tua Palavra nos ensina Que quando clamamos por perdão Estamos verdadeiramente arrependidos Outra vez O Senhor nos perdoa E desses pecados não mais se lembrará Te agradecemos pela ação do Teu Espírito Te agradecemos por Teu imenso amor Fazemos essa oração cheios de fé no coração Sabedores de que o Senhor Não somente nos perdoa os pecados Mas ainda derrama bênção sobre as nossas vidas E tem, Pai, nos dado tudo aquilo que precisamos para viver Continua, Senhor A nos abençoar Continua a nos ajudar Diante das lutas intempérias que enfrentamos É a nossa oração, a nossa prece, cheio de gratidão Cheio de alegria no coração Pois servimos a um Deus de amor De paz Um Deus que perdoa Em nome de Cristo, nosso Salvador Amém Em nossa oração de confissão Nós falamos a Deus Que queremos nos livrar dos nossos pecados De fato, nós não queremos pecar Mas a nossa natureza falha E o nosso clamor é esse Senhor, dá-me um coração igual ao Teu Nós ouviremos agora O grupo de louvor da nossa igreja Cantando Dá-me um coração igual ao Teu O que é um coração igual ao Teu Nas lutas de irmão Mas o desejo eu venho de ser transformado É que mudando do Teu perdão Cabe um novo coração O que é um coração igual ao Teu O que é um coração igual ao Teu O que é um coração igual ao Teu Nas lutas de irmão Mas o desejo eu venho de ser transformado Mas o desejo eu venho de ser transformado O que é um coração igual ao Teu Nas lutas de irmão Mas o desejo eu venho de ser transformado O que é um coração igual ao Teu Nas lutas de irmão Mas o desejo eu venho de ser transformado O que é um coração igual ao Teu Mas o desejo eu venho de ser transformado O que é um coração igual ao Teu Nas lutas de irmão Mas o desejo eu venho de ser transformado O que é um coração igual ao Teu Nas lutas de irmão Se o Senhor não guardar a cidade Em vão vigia a sentinela O texto nos ensina que se Deus não for por nós Teremos dificuldade em realizar qualquer coisa Que estejamos gastando o nosso tempo O nosso empreendimento Mas nós temos a certeza de que Deus está conosco Ele tem cuidado de mim e de você A prova disso é que estamos aqui Todos vivos e bem Porque o Senhor tem derramado as Suas santas bênçãos Sobre a minha vida e a sua vida Por isso para nós É um motivo de grande alegria Poder participar do Seu reino Contribuindo com os nossos recursos Com o nosso tempo Com as nossas capacidades Você está vendo aí na sua tela Como você pode fazer o seu depósito A sua transferência Ou o seu PIX Tudo de forma muito segura E assim saber Que você está plenamente envolvido Com a causa do Senhor Aqui nesta igreja Eu quero te convidar A fechar os seus olhos Para agradecermos a Deus As bênçãos recebidas Consagrar a Ele Dízimos e ofertas Dizimistas e ofertantes Vemos com Deus Senhor Deus, eterno Pai Graças te damos Pois o Senhor Tem cuidado de nós Em todo o tempo É maravilhoso Ter essa segurança No coração De que o que fazemos Só acontece Quando o Senhor De fato Derrama das Tuas bênçãos Sobre nós E nós não somos Capazes de contar Quantas bênçãos Temos recebidas Das Tuas Dá de vós as mãos Continua Senhor Ao nosso lado Continua nos guardar Proteger E amparar E agora Pai Quando trouxemos Dízimos e ofertas Nós as consagramos a Ti Não somente elas Mas também os dizimistas E ofertantes E fazemos isso Em nome de Deus Pai Deus Filho E Deus Espírito Santo Amém Quero te convidar A abrir a sua Bíblia No Evangelho de João No capítulo 3 Dos versículos 16 A 21 Evangelho de João É o quarto Evangelho Encontra-se no Novo Testamento E é a leitura Para a nossa meditação Evangelho de João Capítulo 3 Dos versículos 16 A 21 Diz assim O Evangelho De nosso Senhor Jesus Cristo Porque Deus amou O mundo De tal maneira Que deu o Seu Filho No gênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha A vida eterna Porquanto Deus Enviou o Seu Filho Ao mundo Não para que julgar Mas para que o mundo Fosse salvo por ele Quem nele crê Não é julgado O que nele crê Já está julgado Porquanto não crê No nome do Unigênito Filho De Deus O julgamento é este Que a luz Que a luz Veio ao mundo E os homens Amaram mais as trevas Do que a luz Porque as suas obras Eram más Pois todo aquele Que pratica o mal Aborrece a luz E não se achega Para a luz Afim de não serem Arguídas as suas obras Quem pratica a verdade Aproxima-se da luz Afim de que as suas obras Sejam manifestas Porque feitas Em Deus Bendito seja o Senhor Por sua palavra Hoje é domingo Da Santíssima Trindade E para nós Cristãos reformados A Santíssima Trindade É uma realidade Um Deus Que se apresenta Em Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo Mas que ao mesmo tempo É um único Deus Nós não servimos A três Deuses Nós servimos A um único Deus Em três pessoas Deus Pai Deus Filho E Deus Espírito Santo A cor para este domingo É o branco Que simboliza A vitória E também A eternidade Essa Trindade Existe desde sempre Ela não tem um início Como nós temos A data do nosso Nascimento Ela é Eterna E por isso Nós nos lembramos E faz parte Da doutrina cristã Crer na Trindade O texto que nós Acabamos de ler É um texto muito conhecido É um texto que fala Onde Jesus está tendo Um diálogo Com o Nicodemos E ele está falando Agora da missão De Jesus O plano De salvação Eu vou reler Para nós pensarmos Sobre o texto Porque Deus amou O mundo de tal maneira Que deu Seu Filho Unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha A vida eterna Porquanto Deus Enviou Seu Filho Ao mundo Não para que julgasse O mundo Mas para que o mundo Fosse salvo Por ele Veja bem Nós temos Aqui as duas Pessoas da Trindade Deus Amou o mundo De tal maneira Que envia A segunda pessoa Da Trindade Jesus Cristo Ao mundo Mas não para que ele Condenasse o mundo Mas que através De manifestação Do seu amor E do seu sacrifício O mundo Fosse salvo Por ele Mas como é que nós Entendemos Que Jesus Veio ao mundo E morreu por nós Que nós somos Pecadores E éramos inimigos De Deus E caminhávamos A passos largos Para o abismo Nós só entendemos Isso Quando há A ação Do Espírito Santo Em nós Nós cremos Que quem salva O homem É o próprio Deus E ele faz isso Através da ação Do Espírito Santo Que vem habitar O nosso coração E nos faz Ter fé Crer em tudo isso Que a Bíblia Nos ensina A respeito Do plano de salvação E o texto segue Quem nele crê Não é julgado O que não crê Já está julgado Porquanto Não crê No unigênito Filho de Deus Ou seja Aquele que Ouve a voz Do Espírito Santo E não se convence Dessas verdades Esse já está julgado Porque ele não acredita Que o Filho de Deus Morreu E ressuscitou Nos livrando assim Do peso Do pecado E este Está condenado O julgamento É este Que a luz Veio ao mundo E os homens Amaram mais As trevas Do que a luz Porque as suas Porque as suas obras Eram mais João gosta de usar Esses binômios Vida Morte Luz Trevas E agora E agora aqui Ele está dizendo Exatamente isso Olha só Jesus veio ao mundo Mas os homens Amaram mais As trevas Que está No outro Oposto Da luz Ou seja Jesus veio ao mundo Cumprir a vontade de Deus Nos remir Dos nossos pecados Mas os homens Preferiram Crucificá-lo Preferiram Traí-lo Preferiram Matá-lo Isso manifesta As obras Das trevas Que estão Opostas As obras Da luz E o texto segue Pois todo aquele Que pratica o mal Aborrece a luz E não se chega Para a luz Afim de que suas obras Sejam Arguídas Olha só É simples Quando está nas trevas Quando você chega Com a luz Tudo aquilo que está Oculto Torna-se claro E todos podem Enxergar Todos podem Ver Mas aquele que está Andando em trevas Não deseja isso Aqueles que fazem As coisas Em oculto E cometem Os seus erros Escondidos Não querem Que ninguém saiba Não querem Que ninguém Os veja No entanto Quem pratica A verdade Aproxima-se da luz Afim de que as suas obras Sejam manifestas Porque feitas Em Deus Olha só O que João Está dizendo Aqueles que não Querem nada Com Deus Aqueles que não Entendem o sacrifício De Cristo Aqueles que não Compreendem O que Jesus Veio fazer Estes jazem Nas trevas E querem que as suas obras Permaneçam Ocultas Por outro lado Aqueles que entendem O amor de Deus Ao enviar Jesus Ao mundo Jesus estando no mundo Passar por tudo O que ele passou Por amor a Deus E por amor a nós E assim Nos salvar De nossos pecados Esses querem Que as suas obras Sejam vistas Pois elas são feitas Para a honra E glória De Deus Ou seja São feitas Em Deus E este É o nosso caso Nós somos Filhos de Deus O Espírito Santo Habita em nós E nós somos Capazes De ler esse texto E entender A obra De redenção De Deus É sobre isso Que nós vamos Meditar A trindade Trabalhou em nosso favor Para a nossa Salvação E isso Mudou-nos Completamente A primeira coisa Que você precisa pensar É exatamente isso Deus Deus Pai Criador de todas as coisas Poderoso Majestoso Podia ter nos ignorado Desde o Éden Quando o homem caiu E deixou de fazer A vontade de Deus E o pecado Veio habitar este mundo Deus poderia ter Desistido de nós Poderia ter nos abandonado Afinal de contas Permanecemos Mesmo depois De tanto tempo Sendo ingratos Sendo falhos Tantas vezes Sequer queremos Nos dar conta De que existe Um Deus nos céus Que comanda E governa tudo Mas Deus nos amou Deus amou O que fez O texto no Gênesis Vai dizer Que viu Deus Que tudo Que havia feito Era muito bom Deus amou A sua criação E queria Restaurá-la O amor de Deus É tão grande É tão insondável É tão imenso Que ele vem Em nossa direção E faz algo Maravilhoso Sim Ele não poupa Nem mesmo O seu filho Nós não conseguimos Nem mensurar isso Aqueles que são Pais e mães Amam os seus filhos Por demais E querem tudo De bom Para eles Nós queremos Não somente Dar uma boa educação Nós não somente Queremos dar Boa alimentação Não queremos Apenas que eles Sejam saudáveis Mas nós estamos Dispostos A nos sacrificar De várias maneiras Do sofrimento Sofrimento Que às vezes A vida Pode lhes imputar Mas Deus Foi diferente Deus nos amou De tal maneira Que não Poupou O seu filho O amor de Deus Tão maravilhoso Tão imenso Tão inescrutável Que enviou Jesus O seu unigênito filho A este mundo E aí nós nos lembramos Da segunda pessoa Da trindade O filho de Deus Jesus Que é Deus Deixa a sua glória E vem habitar Este mundo E começa a conviver Com gente Como eu e você Veja só Jesus começa A lidar Com as pessoas Como elas São Se aproxima Delas E descobre Que verdadeiramente Nós somos Egoístas Nós somos Mentirosos Nós somos Traidores Nós só pensamos Em nós No nosso umbigo Jesus poderia ter Convivido Com todos esses E falar Pai Olha Sabe de uma coisa Não vale a pena Estar aqui Por causa desses caras Não Essas pessoas São muito ruins Vejam o que Fazem Alguém erra E eles estão Prontamente dispostos A matá-los Por pedras A pedrejamento Eles não tem Dó Não tem amor Não tem compaixão As pessoas Sentem fome E eles querem Dispensá-las O mais rápido possível Para não assumir Nenhuma responsabilidade Relacionada a isso Ah Pai Olha só Gente assim Tem certeza Que vale a pena Morrer Por elas Mas Jesus Não faz isso Jesus vê Os seres humanos Como são E ainda assim Resolve Amá-los Resolve Salvá-los Através do seu Sacrifício Vicara Pensa bem em você Você conhece Melhor do que eu As suas dificuldades Os seus limites As suas próprias Mazelas Mas Jesus te ama E morreu por você Morreu por mim E por você Jesus deixa a sua glória Vemos como nós somos Falhos Cheios de problemas E ainda assim E ainda assim Vai à cruz Jesus vai à cruz Por nós Por amor a Deus E amor a nós Ama o Pai E aceita a missão Que receberam do Pai Mas também nos ama E não passa O cálice Cumpre a vontade Cumpre a vontade De Deus Jesus O Filho de Deus Te amou sobremaneira Que não fugiu da cruz Não abandonou a missão Foi por amor A nós Morreu E ressuscitou Mas talvez isso Para alguns Seja apenas mais uma história E talvez até mesmo Pouco crível Afinal de contas Se você for procurar Nos documentos Extrabíblicos Poucas coisas Você vai achar A respeito Desse Cristo Desse Jesus Que nós amamos E que vivemos por ele Talvez alguém Olhe para tudo isso E pense Ah, isso é um conto Da Corochinha Esses crentes São loucos Vivem uma alucinação E falam desse tal Jesus Que nós sequer conseguimos Percebê-lo Ao longo da história Da humanidade É porque isso Só se torna real Na ação da terceira Pessoa da Trindade O Espírito Santo Você deve se lembrar Domingo passado Foi domingo de Pentecostes Onde nós se lembramos Aquilo que acontece Lá nos Atos dos Apóstolos A igreja reunida O Espírito Santo Desce e toma conta Da igreja E assim Nós passamos A ter condição De ser igreja E para sermos igreja Nós precisamos crer Que Jesus O Filho de Deus Morreu E ressuscitou É a ação do Espírito Santo Em nós Que nos faz ouvir Essas palavras E elas calam fundo No nosso peito Porque nós sabemos É uma verdade divina Ao lermos A palavra de Deus Não é para nós Apenas um livro Não é apenas Um amontoado De páginas E palavras Mas é verdadeiramente Mas é verdadeiramente Aquilo que Deus Nos legou Para entendermos A sua vontade Para crermos Que ele nos ama Como o texto Nos ensina E é o Espírito Santo Que nos convence Que nos convence Da verdade Da justiça É o Espírito que a vida Que a vida nos traz Nós às vezes Nós nos sentamos Um tanto quanto Titubiantes Nós sabemos É o Espírito Quem nos fortalece E as verdades divinas Se tornam cada vez mais reais Na ação dele As nossas orações As nossas orações São através dele O Espírito Santo Eu e você Cheios do Espírito Santo Nos movemos em Deus O Deus maravilhoso Que nos ama Desde a eternidade Palhos Limitados Porém Justificados Não por nossas obras Não nos nossos méritos Mas nos méritos De Cristo Os quais Se tornam realidade Na ação Do Espírito Santo Se você está sentado Assistindo este culto Participando deste momento É porque o Espírito Santo Lhe trouxe Lhe colocou aí Essas palavras Se tornam verdade Para você Pois o Espírito Santo Habita dentro de ti Deus Pai Deus Filho E Deus Espírito Santo Toda a redenção Presentes Na palavra Manifestas Na ação Do Espírito Santo Você tem dificuldades? Sim Todos nós temos as nossas Mas a trindade Nos ama E trabalha Em nosso favor Continue servindo A esse Deus triuno A esse Deus maravilhoso Que te ama Que não poupou O seu unigênito filho Mesmo ele tendo que morrer Em nosso lugar Cujo Espírito Santo Nos foi dado Para que possamos Continuar a nossa jornada Testemunhando Do que Cristo fez por nós Dizendo a todos Quantos não ainda Crem nessa verdade Que Jesus Cristo É o Salvador O Espírito Santo Testemunha disso Dentro do nosso coração Nós somos salvos E remidos E o Espírito Santo Nos mostra Que isto é verdade E somos felizes por isso Deus te abençoe No sábado dia 18 de maio As nossas queridas meninas Da Sociedade Auxiliadora Feminina A nossa SAF Estiveram reunidas Em plenária E foi uma tarde Especial Onde o artista plástico Roberto Dalbuquerque Júnior Esteve ensinando As nossas meninas A pintarem Sim, elas estiveram Com o pincel E a tela Em mãos E produziram Belos trabalhos E ainda nesta tarde Ocorreu o bazar Da oficina Alice Costa Marques Uma oficina Que produz Trabalhos de costura Muito bem feitos Feitos com muito carinho E abençoam Muita gente Os recursos Auridos Neste bazar São voltados Não somente Para as necessidades Da oficina Mas também para ajudar As obras sociais Da nossa igreja No domingo passado Nós celebramos A descida do Espírito Santo Sobre a igreja O domingo de Pentecostes E nessa celebração Especial Nós tivemos Um momento De agradecimento Pela vida Do reverendo Nélio Pontes Quaresmo Que completou 60 anos De ministério pastoral Sim Jubileu De diamante E para esta ocasião O Presbitério Do Rio de Janeiro Esteve reunido Na nossa igreja E trouxe Uma bela homenagem Uma placa Homenageando O nosso querido Ministro Por todo esse tempo Que ele tem servido A Seara do Senhor Neste domingo Também Nós comemoramos O dia do jovem Presbiteriano E a nossa mocidade Esteve muito bem Representada Além de ter cantado No culto matutino Também receberam Um belo mimo Da nossa SAF Através da nossa Presidente Adriana Araújo Foi um dia especial Um dia de celebração Um dia de bênção E as nossas programações Seguem a todo vapor Dominicalmente Às nove e meia da manhã Nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical Para adultos Ela acontece Aqui no santuário Aqui no templo Nós estudaremos Neste domingo O sexto mandamento Venha entender Um pouco mais A vontade de Deus Para a sua vida E as nossas crianças Também tem lugar Na nossa escola dominical E acontece no edifício De educação cristã Traga as crianças Para aprenderem Sobre Deus Às dez e meia da manhã Nós temos o nosso Culto matutino Às dezesseis horas O nosso encontro De jovens e adolescentes E às dezoito O culto vespertino Essas foram as programações Do domingo E nas programações Da semana Na quarta-feira Nós nos encontramos O encontro de pais Às dezoito e trinta E na quinta-feira Às quinze horas À nossa reunião de oração O socorro divino Você pode participar E vir buscar a Deus Conosco Em todas essas programações Eu te convido A orarmos juntos Feche os seus olhos Nós vamos orar A oração Que o nosso Senhor Jesus Nos ensinou A oração Do Pai Nosso Pai Nosso Que estás nos céus Santificado Seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dá hoje Perdoa-nos As nossas dívidas Assim como nós Perdoamos aos nossos Devedores Não nos deixes cair Em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino O poder E a glória Para sempre Amém O Senhor te abençoe E te guarde O Senhor sobre ti Levante o rosto E te dê passo E que a maravilhosa graça De nosso Senhor De Salvador Jesus Cristo Imenso amor De Deus Pai Todo-Poderoso Que as ricas Doces e ternas Consolações Do Espírito Santo Seja com todos vós Igreja de Cristo Para com todo o povo de Deus Espalhado pela face da terra Hoje e eternamente Amém Amém Amém